Uma distribuição Focus Filmes Eu pensei que viesse só amanhã Ah, bem, eu vim guiando sem fazer parada Não vi a hora de me livrar dessa Ainda bem que tirei das suas mãos, não? Ele é perfeito para este lugar Bem, que bom Se me der a grana, ele é tudo seu Tira do caminhão que eu quero dar uma olhadinha para ter certeza Só para garantir o que eu estou pagando Não, 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 não Essa coisa não irá a parte alguma, não sairá Até que me pague Olha, ele vale muito mais do que você barganhou, entendeu? Acredite em mim, cara Obrigado Está tudo aí E mais um extra, Pela Prontidão e descrição Muito obrigado Sabe, eu tenho armas com tranquilizantes Pois ele pode ser muito mal educado A gente dá um jeito Deus Você está bem? Estou, sim Eu só preciso que se livre do corpo Não Não é incrível É seguro? Agora é O tranquilizante vai deixar ele bem calminho Vai, tira ele daí Certo Vem aqui, amiguinho Vamos lá É isso aí Isso, muito bom Vamos Vamos É isso aí Hã? 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 Alô, Sr. Shen? Sim, sou o El. Ah, sim, está comigo. Ah, claro, ele está bem vivo. Não, não, pode deixar. Nada vai machucá-lo. Sem problemas. Ele vai ser seu. Excelente. Eu tenho certeza absoluta. Ele vai ser o único em sua coleção. Carnívoro. Versão brasileira, PKS. Bom dia, Luke. Bom dia, xerife. Vamos lá. Esse é o veículo abandonado, não é? É. Achei uns 800 metros da estrada Reistec. Foi um sufoco tirar ele da lama. Eu não sei por que paro o carro por lá. Estranho. Muito estranho. É muito longe. Ali é só uma trilha de animais. E um caminhão como esse? Caramba, que cheiro de gente morta. Deixa eu abrir isso aqui. Interessante. Vou ver o que é. Deixa comigo, xerife. É claro, pastor. Tem toda a razão. Deveriam mesmo. Com certeza. É, pastor. Mas é só um espetáculo, afinal. Eu tenho certeza de que é inofensivo. Não, eu acho que... Eu sei, pastor. Está certo. Eu aviso ele. Já sabe de quem é o caminhão? Não. É de outro estado. Estranho terem abandonado assim. Ah, sim, pastor. Eu estou ouvindo. Eu aviso que o senhor está preocupado. Está bem. O pastor de novo. O que ele quer agora? Ele viu os cartazes do show de aberrações na cidade... E ficou preocupado. Ele está sempre querendo salvar a cidade. É assim desde que eu me lembro. É diferente. Ele está mesmo preocupado com essas aberrações vindo para cá. Bom, é o seguinte. Se ele ligar de novo, diz que eu fui para lá verificar. Eu tenho que ver se as licenças estão em ordem. Quero que eu verifique a placa? Quero. É de fora do estado e pode demorar um pouco, mas... Vai adiantando o quanto puder. Escritório do xerife? Nossa, é incrível. Ele acabou de sair daqui, pastor. Ele... Ele foi para lá agora mesmo falar com eles. Eu sei, pastor. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Sabe onde eu posso achar o proprietário? Eu não vejo muito. Ele... Deve estar no trailer dele. Fica ali. Quer que eu mostre para você? Não, está tudo bem. Obrigado. Muito obrigado. 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 . 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 Vista perdido? Não, eu... procuro o... o dono daqui. Não vai achar aqui. Tá bom. Tenha um bom dia. Com licença. Oi. Eu espero que possa me ajudar. Procuro o dono daqui. Você quer dizer o Cap? Senhor Caprini, para a maioria. Mas meus amigos me chamam de Cap. Em que posso ajudá-lo, xerife? Bom, senhor Caprini, oficialmente eu vim aqui para ver as licenças, mas... para ser franco, eu vim dar uma olhada no que está aprontando. Parece que trouxe muita coisa para o show. Acho que as pessoas em Reliance nunca tinham visto uma coisa assim. Eu posso garantir que não viram. Somos raças mortas. Somos... uma galeria de estranhezas. humanos bizarros ou aberrações, se preferir. Temos os mistérios que se esconderam nas sombras da sociedade, expostos para todos verem. Mas nem tudo aqui é de verdade, né? Nada de mentira aqui, xerife. O que vê... é o que existe. Como a Samara aqui. Ela é linda e tem um belo dom. Suas visões mostram o que vem pela frente. Dê sua mão a ela, xerife. Vamos ver o que o futuro lhe reserva. Não precisa. Nada, xerife. Ela não morde. O que foi? Nada. É que às vezes fica embaçado no começo. Deve ser um homem ocupado. Venha, vamos olhar as licenças. Bom, espero que venha para a estreia. Eu garanto que a cidade toda vai aparecer aqui. Fantástico. A maior abominação de Deus. Parece um prenúncio. É nosso novo número do show. Vamos. Posso ver? Claro. Claro que sim. O diabo em pessoa, não é? Aham. É impressionante. Por favor, xerife, me permita. É inofensível, lhe garanto, mas... se assusta fácil. O que é isso? Não temos certeza. Uma aberração, é claro. Estou vendo. Tenho certeza que vai agradar a multidão. Isso é seguro? Fique tranquilo, xerife. Nós o mantemos sedado e preso. Não é diferente das jaulas de leões e tigres. Sério? É mesmo? Eu tenho certeza que vai ser um sucesso aqui na cidade. Assim espero. Falando nisso, eu tenho que voltar. Pode deixar as licenças lá no central? Vou pedir ao Queen para levá-las. Por acaso vocês têm um caminhão que atolou na lama? Placa de jersey? Não, não. Bom, pelo menos não com essa placa. Então, podemos aguardá-lo para a estreia? Conte comigo. Ótimo. Obrigado pela visita, xerife. Reuniões toda semana. Área aberta. Reliance. A maior abominação de Deus. Ei, pai. Desculpe, eu levei os outros lá para baixo, mas parece que tem mais para aqui. Quer que eu me livre disso? Não, não. Não temos tempo a perder. Os pagãos não podem ficar em nossa cidade. Deixe comigo. Quanto mais cedo pregarmos melhor. Vou fazer o possível. Conto com você, Taylor. Seu trabalho aqui é essencial. As pessoas têm que ouvir a verdade. Conto com você para trazer as pessoas aqui. Traga quantas puder. Vá de porta em porta se precisar. Pode deixar. Você é bom, filho. Não posso perder mais tempo. A alma desta cidade corre perigo. Aonde você vai com tanta pressa? Aonde você vai com tanta pressa? Não. Não. Essas coisas são muito chatas, então... Aquele Taylor Owen vai estar lá? Não, mãe. Sabe que o filho do pastor é incrível. Eu sei, mãe. Tchau. 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 O próprio pastor. Hipócrita. Olha só. Cortesia da minha mãe e seu belo restaurante. Ora, ora. Ainda dá tempo para você, Jess. Ah, um brinde ao diabo de uma bela noite. Debaixo do nariz do meu pai. Então, meus caros amigos. É com grande tristeza que nossa cidade, a nossa abençoada cidade, é importunada com esse espetáculo pecaminoso. Essa não. Bem, todos sabemos o que eles trazem. Trazem o trabalho do diabo. Bebidas, jogos de azar, pessoas contorcidas e horrorosas para o nosso Deus. Coisas que só trilharão o caminho da condenação. O pastor já está exagerando. Ele não perdeu tempo. Já vi ele trabalhando antes, mas não assim. As licenças chegaram? Já eu olhei. Está tudo em ordem. Achei que ia ter problema. Bom, estou indo para lá. Você vai? Eu estou esperando uma resposta de Jersey. Parece que o caminhão é roubado, hein? Isso está virando um mistério. É, trabalhar de verdade de vez em quando. Cuidado com o que deseja. Bom, te vejo lá. Está, está. Eu espero. Estes pecadores que trabalham nesta aborminação, essas aberrações, como eles te chamam, temos que levá-los até Deus. Temos que salvar suas almas. É nosso dever trazê-los até a luz. Aleluia! 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 Bom dólar, vamos andando. Dá um tempo. Sem chance. O que será que tem aí dentro dessa casa? Sr. Owens, Sr. Rose, eu fico com isso. Qual é, xerife? Deixe os garotos em paz. Você cuida dos ingressos e eu cuido da lei. Duvido que os pais aprovem principalmente o seu, Taylor. Qual é, xerife? A gente só quer aproveitar um pouco o show. Comportem-se. Eu fico com isso. Podem entrar na faixa. Obrigado. Mas você, paga. Senhoras e senhores. Garotos e garotas. O que estão prestes a ver? Deixará vocês com medo. Sentirão um arrepio na espinha. Vocês terão pesadelos por muitas e muitas semanas. Se não estiverem preparados para isso, saiam agora. A porta está aberta. O que será que ele faz? O que temos? Atrás dessas cortinas... Numa jaula reforçada de aço é alguma coisa tão chocante... Que até o próprio Deus não quis nem saber. Escorraçado dos céus, nós temos aqui conosco... O Filho de Satã. Nascido do puro mal. Chega de ser um inferno. Se eu quisesse ouvir sobre o Filho de Satã, tinha ficado em casa. Paciência, rapaz. Esta é uma besta a ser reconhecida. O que eu disse, Taylor? Estão vendo o Queen? Meu assistente? Ele não deu ao diabo devido respeito. Mas pagou por isso com um olho. A criatura não é deste mundo. Então pedimos... Para sua proteção... Que fiquem todos... Absolutamente parados. O demônio! O que é isso? O demônio! Em pessoa! Esse é o demônio? O que é isso? Está tudo bem, tudo bem. Não se preocupem. Ele está preso numa jaula de aço. Não tenham medo. Ah, é? Ele não é durão? Será que é? Não sentou essa coisa? Agora vou. É melhor a gente sair daqui. Carro! Carro! Vamos para fora! Para fora, vem! Vem, vem! Vem, vem! Para fora! Agora! Agora! Corre! 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 Por aqui! Ei, espera! Devagar! Viu como aquilo saiu de lá? Sorte em ninguém ter morrido. Meu pai deve estar ficando louco. Ei, cadê a bebida? Melhor a gente não ficar aqui, tá legal? Pra onde será que aquilo voou? Ah, você é medroso. Aquela coisa tá longe. Vamos pra um lugar fechado, tá? Você é demais. Mostra o caminho. Não temos nada a temer, a não ser o próprio medo. Ai, minha cabeça. Tudo bem. Tudo bem. Samara. Você está bem? Assustada. Mas eu vou ficar bem. Parece que todo mundo está indo embora. Não é fácil pra nós. O parque é nosso lar. Nos sentimos seguros aqui e agora é isso. Xerife! Eu vou deixar você trabalhar, tá? Como estamos? Alguns cortes, machucados, ossos quebrados, mas nada muito sério. Olha, David, tivemos sorte. Aquela coisa podia ter criado uma situação muito pior. Xerife! Xerife! Vamos tirar todos daqui o quanto antes. Tá. Vai atrás daquela coisa, né? Meu riff tá ali, meu cão tá pronto. É só falar. Agora não, Luke. Xerife! Vai pra casa. Xerife! Sabe o que é melhor, certo? Estava te procurando. Estou ocupado, pastor. Se tivesse me ouvido, isso não teria acontecido. Owen, agora não é uma boa hora. Se outra pessoa dessa cidade for ferida por aquela coisa, farei com que a culpa caia sobre você. Se não pode ajudar, terei que agir com minhas próprias mãos. Já entendi. O que é melhor? Está tudo bem com você? Está tudo bem. Sr. Caprini, até a segunda ordem o parque fica fechado. Isso não é necessário. Não, senhor. O senhor me disse que era seguro. O senhor me garantiu. O que foi que aconteceu? Não é culpa de ninguém. Ninguém se machucou de verdade. Olha, eu sei que quero mesmo que todos nós um final seguro para esta questão. A criatura deve ser abatida. Xerife, por favor. Por favor. A criatura é inofensiva. Só se assustou. Ela é parte inestimável do parque. Temos que pegá-la sem se machucar. Por favor, deixe a gente atrás dela. Tudo bem? Faça o que quiser. Mas amanhã cedo... Vou atrás daquela coisa. Não podemos deixar o xerife matar nosso maior bem. Tem ideia de quanta grana o Xerife vai me dar por aquele monstro? Para nós, Cap. É. Para nós. É, para nós. Não importa o que a gente faça. Temos que pegar aquele monstro vivo. Vivo. O que está fazendo? O que parece. Eu vou embora. Embora? Não, não pode fazer isso. Eu preciso de você. Isso não vai acabar bem, Cap. E eu não quero fazer parte disso. O que está fazendo? Quem te acolheu quando não tinha mais pra onde ir? Quem te deu uma casa? Quem te tratou como se fosse da família quando todos te tratavam como... Como uma aberração de cerco? Eu te criei como se fosse a minha filha. Você me deve... Por favor. Eu vou ficar aqui até acharem aquilo. Mas depois eu vou embora. Obrigado. Obrigado. Eu preciso de uma coisa dele. Uma coisa que ele tenha tocado. O que quiser. O que é isso? O que é isso? Pode ver. O que é isso? O que ele me deu? Tudo bem. Tudo bem, garoto. Tudo bem. Bom garoto. Bom cãozinho. Isso, rapaz. Tem sangue na cara dele. Cara, olha. Caramba. Aquilo é um pé? Será? Você acha que ele trouxe isso pra cá? Calma. Calma, calma, amigo. Calma. Calma, 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 cal Ah! 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 Oh, meu Deus! Sailor! Sailor! Tiretor, que me cobre? Tiretor, que me cobre? Ah! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vi morte. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Jesse, você está bem? Tem que me contar o que aconteceu. Jesse, está me ouvindo? A ponte. O rio. Que ponte? Onde? A ponte. Aquilo matou ele. O modo como ele berrava. Está morto. Aquilo matou ele. E eu não pude. O que é, Jesse? Ele matou quem? Eu o vi. Ele destruindo a ponte. O matou. Tá. Tá bom. Tudo bem. De onde ele saiu? Ele saiu dali. Vai com calma com isso, tá? Tá bom. Tchau. 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 Dê um pouco. O Jesse está bem, mas... Temos dois corpos aqui. Lá, está bem. Leve-lhe para a casa da mãe. Vou ver se o hospital em Pine Ridge pode mandar um registro. Não quer mesmo rifle, xerife? Não, tudo bem. Leve-lhe para a cidade. Eu vou assim que puder. O senhor que sabe. Pastor. Por favor, não. Pastor, talvez queira se sentar. Vá para o inferno. É o meu garoto. Lamento. Leonard, por favor. Eu lamento o homem de verdade. Como oposa. Confiamos em você. Me deu sua palavra. E agora o meu filho. Meu único filho. A culpa é sua. Se tivesse me ouvido. Seguido minhas palavras. Pastor, a culpa não é do xerife. Não me venha com essa. Eu disse que trouxeram o diabo. E trouxeram mesmo. Eles pagarão. Pagarão caro. Owen, eu posso imaginar o quanto está sofrendo, mas... Taylor está com Deus agora. Mas prometo... que antes do dia acabar, as aberrações saberão o que é sofrer. Eu vou atrás de mim. Não, está só desabafando. Depois eu falo comigo. Tem um minuto. Não, não. Olha, olha, olha... ight? Você é um minuto. Não é um minuto. Não é um minuto. Não. Não é um minuto. Mas não é um minuto. Não é um minuto. Por quê? Por quê? Meu filho, meu filho! Juro por você, que os responsáveis por isso pagaram. Pagarão muito caro. Eu acho que não. Você acha que não? Ela estripou o garoto. Não, acho que não foi o monstro. Olha esse ferimento, David. Esse braço não foi arrancado. Foi cortado. Eu não entendo. Não foi feito por um animal. Alguém usou uma serra no coitado. Mas o que está acontecendo? Eu queria saber. Mas... Acho que encontramos o dono do caminhão abandonado. O que é que é que você diz? Não. Você vai me dar um tiro. Não. Eu jamais isso faria, Cap. E nem vai caçar o nosso caça-nique, ou ele não vale nada se estiver morto. Eu só trouxe isso para uma emergência, entendeu? O que o xerife está fazendo? Não vai ser por falta de evidência que não vamos nos ensinar. Parece que o nosso diabinho pegou alguém e o fez em picadinho. Muito bom. Esse vai demorar mais tempo do que eu pensei. É, parece que o xerife não vai pegar leve com sua floresta sendo invadida por corpos. É só não. O quê? Essa não, o quê? Eu acho que foi ali que eu desolvei o nosso amigo. Como? Digo, pode não ser ele, não sei, estava escuro. Eu o joguei na água o mais longe possível. Desculpa, eu devia ter cortado um pouco mais. Eu... Preciso voltar para a cidade. Parece que a Samara achou alguma coisa e foi para lá. Vai ficar bem aqui sozinho para terminar isso? É claro, pode deixar. Tem certeza? É, eu tenho. Não precisava fazer isso. Eu nem devia ter posto você nesse acordo. Onde que eu estava com a cabeça em confiar em você para sumir com o corpo? Eu não quero ser preso por assassinato. Talvez seja melhor sairmos da cidade. Sem a nossa fera? Sabe o quanto vamos receber? Olha, se quiser desistir da sua parte da grana, tudo bem. Foi o que pensei. Onde encontrou isso? São livros que pertenciam à minha avó. Ela era fascinada por coisas que não pertenciam aos estranhos como ela e como eu. Diz a lenda que a criatura é o décimo terceiro filho da senhora Leeds, que em 1735, depois de saber da gravidez, jurou que se tivesse outro filho, só se ele fosse o demônio. Após o nascimento, a criança se tornou um ser do inferno, matando a parteira antes de desaparecer na floresta de Jersey. O demônio de Jersey. Seu olfato excepcional lhe permite rastrear uma presa a quilômetros de distância. É atraído por sangue, seja humano ou não. Escute isso. Enquanto uns o chamavam de demônio de Leeds e outros demônio de Jersey, todos concordam que ele é motivado por muito ódio e quanto mais mata, maior é o seu desejo por sangue. Eu só queria ir para casa. Não voltaremos para lá até que matem aquela coisa. Se os outros tiverem juízo, também cairão fora de lá. Podemos ir direto para a tia Mary? Depois que o médico te examinar. É sério, Jess. Teve sorte de estar vivo. Podia ter acontecido com você. Meu Deus. Quando penso no que poderia ter... Eu não quero falar disso agora. Está legal? Só não entendo o que você e o Taylor estavam fazendo por lá. Ainda mais depois que você prometeu. Prometeu que não andaria mais com ele. Esse garoto sempre foi um problema. Desde que o conhecemos, ele é problema. Ele está morto. Está legal? Ele está morto. Já não é o bastante? Jessy, desculpe. Estou tão feliz de você estar vivo. Eu te amo tanto. Jessy, você é meu garoto. Jessy, Jessy! Jessy, Jessy! Jessy, Jessy, Jessy! Jessy! No! Jessy! Não! Eu sei disso. Com licença. Estão todos prontos? Sim, senhor. Muito bem, obrigado por virem. Pronto, xerife. A criatura não pode se esconder do velho bala. Ele vai acabar com ela. Isso é ótimo, Luke. Mas ouçam. Quero que tenham cuidado. Não vamos atrás de um simples animal. Ele está ferido. Ele é bravo. E adora sangue. Então, cuidado. Ele é feito de carne e osso. Pode parecer o capeta, mas ele sangra. E se sangra, pode morrer. É, é isso aí, senhor. Boa ideia. A gente vai se dividir em grupos. John, Josh, Glenn, vão para a velha estrada Willow, certo? Tá bom. Brian, Jeff e Rich. Vocês começam por dentro da cidade. E Luke vem comigo e Dave. Não quero heróis lá fora. Se alguém achar alguma coisa, passe um rádio. Tá bom? Pode deixar. Vamos acabar com isso. Jeff, vem, garoto. Vamos lá, vamos. Vambora. Vamos logo. Vamos logo. Vamos. Meu filho está morto. Morto. Assassinado. Arrancado de nós antes da hora. Tê-lo era um bom garoto. Uma alma gentil e íntegra. Que sofreu na mão desses pecadores. Por que teve que morrer? Por quê? Porque estamos em guerra. Uma guerra que começou desde o início dos tempos. Uma guerra entre o certo e o errado. Entre o bem e o mal. Uma guerra entre Deus e o diabo. É isso aí, garoto. Vai atrás. Vai. Vambora. Nos confortemos. Sabendo que Deus olha pelos íntegros. Enquanto continuarmos em seu caminho. Seguindo suas palavras. Obedecendo a ele. O mal anda entre nós. Não em uma terra distante. Algum lugar longe. O demônio caminha na terra. Que tentamos cultivar todos os dias. Não podemos. Não iremos. Não ousaremos cruzar os braços. E permitir que o pecado. Acabe de uma vez com toda essa cidade. Carreguem a vontade de Deus nas costas. E nos seus corações. E vamos jogar os pecadores ao vento. Cadê ele? Vem cá, Bo. Vem, garoto. Droga. Vem cá, Bo. Vem cá, Bo. Vem, garoto. Eu nunca vi ele assustado assim, xerife. Eu sei como ele se sente. Eu acho, eu acho melhor levar ele para casa. Tudo bem, Luke. Para onde, chefe? Vem. 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 Que desgraçado! Aguenta, filho. Não atire! Não atire! Eu achei que fosse aquela coisa. O que estão fazendo aqui, dá esse negócio pra cá. O mesmo que vocês. Graças a Deus. Por acaso eu pareço aquela coisa? Não deviam estar aqui, ainda mais com uma arma carregada nas mãos. Fez azente. Só queríamos ajudar. Ajudar? Isso vai doer um pouco, tá bom? Tá bem. Ah! Pode deixar. A gente leva ele pra cidade. Não. Obrigado. Pode deixar que eu levo. Não, você fica aqui e acha aquela coisa. Vai ser melhor assim. Mantenha isso apertado, tá? Não se preocupe. Eu vou ficar bem. Não podemos deixar essa coisa escapar. Eu sinto muito, chefe. Eu sinto muito. Cuida dele direito. Sim, senhor. Dá licença. Vamos, coi. Pega ele desse lado. Segura aqui. Muito bem. Calma. Isso. Eu preciso parar um pouco. Não, não, não. Temos que ir em frente. Estamos quase lá, viu? Aqui, olha. É bem ali. Se ele quer descansar é porque precisa. Mas estamos quase lá. Ele quer descansar. Pode ser aqui. Vai, me dá isso. Eu quero sentar um pouco. Tá certo. Isso. Pronto. Quim. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Aquela coisa tá por aí. Ele tá sangrando muito. Exatamente. Pisca. Socorro! 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 Precisamos de mais sangue. Mais sangue! Vamos. Chega mais perto. Vamos. Chega mais perto. Foda-se! Davi! Davi! Vamos. Fomos atacados de surpresa. E essa droga não tem mais efeito nele. Voltou para a cidade. Cuidado! 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 Vá! Seu caminho! Por favor! Seu caminho! Por favor! Por favor! Não! Vá! 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 Não! Cap, o que você fez? 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 E, finalmente, e não menos importante, um coração partido. Não são iguais. Que desgraçado! Que desgraçado! Que desgraçado! Que desgraçado! Que desgraçado! Que desgraçado! Gustavo, pegue um dos caminhões e arranje umas correntes. Muitas delas. Eu peguei a criatura e preciso de ajuda para puxá-la. Vou te dizer uma coisa. Se quiser, posso te ajudar. Xerife? Mas que susto. O que faz aqui? Onde você disse que o pegou? Eu não sei direito, mas acho que consigo voltar lá. Olha, talvez tenha um problema aí. Como assim? Eu encontrei parte do seu dardo no pescoço do meu delegado. O que está fazendo? Te prendendo por assassinato. O quê? Vamos embora. Por favor, Xerife. Não foi culpa minha. Olha, deixa eu explicar. Foi só um acidente. Ele entrou no meio. Por favor, Xerife. Ele entrou no meio. Foi só isso. Com certeza. Como o homem que trouxe aquela coisa. Assim como todos os que ficam no seu caminho. O que está fazendo? Enlouqueceu! Nada disso é culpa minha. Eu não tenho o menor controle sobre aquele animal. Cale-se! Dia do juízo está chegando. Dia do juízo? Dia do juízo. Quando o mal e a ruindade enfrentarão a ira de Deus. E pagarão por seus pecados. Não. Olha, escuta aqui. Você não pode me culpar por tudo. Eu sinto muito. Olha, eu sinto muito. Eu perdoe meus pecados. Sua mulher. Eles não são morrer... Eu amo falar com a língua bifurcada. Eu amo falar com a língua bifurcada. Ah, meu amigo! 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 Agora, vou mandá-lo para o inferno. Não há incompleto. Não há incompleto! Ah! Ah! Assim, se torna a cruz. Ah! 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 Oh, 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 oh! Ah, Senhor, realiza o seu julgamento sobre o mal. Ah, Senhor, realiza o seu julgamento. 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 O mal que assassinou o meu garoto. Vou dar uma olhada. O demônio está morto. E nós somos os mensageiros. Matou ele. Ouviram isso? Quem está comigo? Vamos! 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 Vamos pegá-lo. De peça. Entra aí. De peça. Oh, está bom. Não é tão durão agora, não é? Não é tão durão. Não é tão durão agora, não é? Não é tão durão agora, não é? Não é tão durão agora. Não é tão durão agora, não é tão durão. Não é tão durão agora. Não é tão durão agora. Vamos! Vamos embora! E você por aqui também! De pressa! Vamos queimar esse lugar! É! Toma isso, seus animais! Tomem isso! Vocês querem mais? Queimem! Queimem! Vão aprender! Vamos! Vamos! Isto é para você, meu filho. Deixe que saibam que, diante dos olhos de Deus, você não morreu em vão. Que as chamas da integridade purifiquem esse mal de uma vez em todas! Cuidado! 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 Ele está pegando fogo! Vamos, rápido! Apaguem isso! Cuidado! Queimamos! O quê? Que limar! Vem dar uma olhada. Olha, tudo queimando. Se é o inferno que eles querem, é o inferno que eles terão. Certo. Prepare a besta. Ele... Ele está vindo. É melhor correr, pastor, se quiser ficar vivo. Corre! Eu não entendo. Eu te matei. Eu te mandei para o inferno. Guiaste-me com a tua sabedoria. Dobraste debaixo de mim meus adversários e estou opusível. Guiaste-me com a tua sabedoria. Não! O que é isso? 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 O que é isso?